Um abraço especial para o Simval, para a turma toda da Pantera Cor de Raça, que estão lá na rua Oswaldo Cruz, Lamonier. É, aquela churrasqueirinha lá, assando aquela carninha, sentado naquele sofazão luxuoso, afinando os instrumentos. Alô, Ronaldo! Alô, Ticlosa! Ticlosa não vai mais, né, tadinho? Um beijo na turma da Cor de Raça. Vamos, Pantera! O Democrata recebe a ela, Lamonier. Mandei um abraço. Pode deixar aí a batucada, ô, Gabigol? Ó! Deixa a batucada aí, ô, Gabigol. Eu gosto de falar... Isso! É, quando vai falar... É no rádio assim, Gabigol, quando vai fazer a escalação. Aí tem que ter essa batucada, aquele... Porque eu falei da Pantera Cor de Raça? Aqui é PCR, mano! O Democrata recebe hoje o Vila Nova pelo jogo de ida da semifinal do Troféu em Confidência, às oito e meia da noite, no estádio José Mamudiabas. O nosso mamudão aqui em Valadares, né? A Pantera vem de uma derrota por 3 a 0 para o Atlético e terminou a fase de grupos como terceira colocada do Grupo C. A equipe valadarense vai jogar a Série D neste ano. No ano passado, o Democrata venceu o Troféu em Confidência. Aí vamos ao título de novo, né? Vamos ao título de novo. Esse moço é bom, que é centroavante ali, ó. Bom centroavante.